Depois de denúncias afirmando que lojas da Avenida Castelo Branco estariam vendendo produtos vencidos, os fiscais do PROCON Goiânia intensificaram a fiscalização nesta região. Nós estamos fazendo esta operação para dar maior segurança ao consumidor, que agora é tempo de planta, semente com data de validade vencida, é um prejuízo muito grande. Até o momento, 12 lojas foram fiscalizadas na região da Avenida Castelo Branco e mais de 129 produtos foram encontrados vencidos. As lojas que cometem essa irregularidade podem ser autuadas e multadas, os valores que variam de 700 a 10 milhões de reais. Durante a vistoria, os agentes olham o prazo de validade, fabricação e origem de medicamentos veterinários, rações e sementes, que fora do prazo de validade, não germinam, o que pode deixar o produtor no prejuízo. O superintendente do PROCON Goiânia, Walter Silva, dá dicas de como o produtor pode ser ressarcido. É importante guardar a nota fiscal, traz a nota fiscal, entra em contato com o fornecedor e pede para fazer a troca. E não só isso, mas comunicar o PROCON para que o PROCON faça a fiscalização. Outra dica importante é sempre prestar atenção à data de validade dos produtos. A Glória veio comprar agrotóxico para sua chacra e garante ficar ligada. Fico atenta. Qualquer produto, seja alimentício, seja qualquer produto que eu compro, eu olho a validade. Tem que olhar. Isso é um dever da gente consumidor. Obrigado.